Beleza? Para mais informações assiste o vídeo anterior das duas tocando aí que eu estou falando bastante sobre elas. Aqui esse vídeo agora vai ser só mostrar elas tocando um pouco cada uma, né? O que cada uma está liberando de maior potência, né? O que cada uma está liberando de maior potência, né? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL